A camisa de time, o cabelo arrepiado deixou o pai charmoso ao badido elegante Elas querem colar porque sabem que nós contém o melhor papo, o melhor bolso e só fume skunk Mas online que usa o Kenberg, botando mais dinheiro que o dono, tá porrada rico Hoje simpatiza e me chama de amor, mas não lembro de você quando o extrato era vermelho Agora corre atrás, tá querendo uma atenção, mas tô firmão bebê, acalma o coração Sei que eu tô bonito em cima do hornetão, mas mantém a sua postura e segura a emoção Tá mó bochicho, mó bafafá na minha, vi lá que os menor evoluiu porque virou bandido Fazendo mais mídia que o Neymar, sigo investindo forte pra carralho e agindo no sapatinho Tá mó bochicho, mó bafafá na minha, vi lá que os menor evoluiu porque virou bandido Fazendo mais mídia que o Neymar, sigo investindo forte pra carralho e agindo no sapatinho Conto a diferença daquele menor Que na antiga tinha nada e só queria cantar funk Até os bico que dava risada da cima Que eu mandava hoje ouve E a chave ia de caralho, Adiel Cê é talento raro Tá mandando pra caralho, vai estourar, escuta o que eu digo Só lança as pedrada, representa a quebrada Qualquer fita, liga nóis se precisar, conta comigo Mas eu não tô de tocar, eu sei quem é de verdade Quem agir na pila, atrás gente, quem tá de coração A rima que eu mando é a mesma Alguns anos a única diferença é que hoje rende um cifrão Tá mó bochicho, mó bafafá na minha vida Like os menor evoluiu porque virou bandido Fazendo mais mídia que o Neymar Siga investindo forte, bacarrar e agindo no sapatinho Tá mó bochicho, mó bafafá na minha vida Like os menor evoluiu porque virou bandido Fazendo mais mídia que o Neymar Siga investindo forte, bacarrar e agindo no sapatinho No sapatinho É muito tempo